Então, tirando o vídeo do Umbanda de Boa número 287. Já enviou seu vídeo para a nova campanha Umbanda de Boa? Nós queremos saber qual é a Umbanda que você deseja para o futuro? Meu nome é Giciara, eu falo de São José, Santa Catarina. E a Umbanda que eu quero para o futuro é uma Umbanda que não tenha mais fofoca dentro dos terreiros. Um salve com muita alegria, aqui é o Igor de Osasco. A Umbanda que eu desejo para o futuro é a Umbanda com milhares de praticantes e terreiros pelo mundo. Manda o seu vídeo de até 30 segundos. O vídeo você pode fazer por selfie mesmo, mas sempre com o celular nesta posição, na horizontal. Preferivelmente, você pode pedir para alguém te filmar, porque as câmeras traseiras, elas têm uma configuração melhor. E daí a pessoa filmando, ela vai ficar mais ou menos a um metro de você. E você no vídeo vai falar o seu nome completo, a cidade, a localidade de onde você está falando. E também, se quiser, você fala a qual terreiro você pertence e deixe seu depoimento da Umbanda que você vive, da Umbanda que você quer no futuro, do lugar que você quer encontrar. E o Umbanda de Boa vai selecionar alguns vídeos para colocar no final dos nossos vídeos do Umbanda de Boa. Eu quero a sua participação! Tenho certeza que nós vamos ver muitos rostos falando que eu sou umbandista, a Umbanda que eu gosto é essa, a Umbanda que eu quero é essa, o espaço que eu quero encontrar é esse. E a gente vai aqui passar e vamos compartilhar com todo mundo. Umbanda de Boa está aqui, ligando todos os umbandistas ao redor do mundo. E eu só tenho gratidão a todos vocês. Conto com a sua participação! Mande já o seu vídeo! É galera, campanha nova! A Umbanda que eu quero! A Globo não fez lá o Brasil que eu quero? Agora é o Umbanda de Boa fazendo a Umbanda que eu quero. Mande o seu vídeo de 30 segundos, falando o seu nome completo, a cidade de onde você fala, a sua localidade, e se quiser falar de qual terreiro você participa, também pode falar, e daí você fala, a Umbanda que você vive, a Umbanda que você espera no futuro, a Umbanda que você quer viver, a Umbanda que você quer, a Umbanda que eu quero para o futuro. Certo, Sombra? Já estão chegando os vídeos, Márcio. Muito que bom! Os vídeos selecionados serão colocados no final dos vídeos do Umbanda de Boa. Vídeos e no máximo 30 segundos. Não mande com 31, com 32, que eles não vão nem ser selecionados. Não tem problema se tiver muito menos de 30 segundos, até melhor. O importante é que você consiga se expressar, deixar sua opinião sobre a Umbanda, de forma que a gente possa multiplicar isso aqui no canal, uma ideia que já está ficando muito bacana. E outra coisa, gente, lembre, ou você grava por selfie, tenta ter certeza que você está bem enquadrado, mas preferencialmente você peça para alguém gravar e o celular sempre na horizontal. Nunca esqueça disso. Certo, Sombra? Está parecendo o William Bonner, Márcio. William Bonner. Dando as dicas. Exatamente. Se você tiver um pau de selfie, use um pau de selfie. Se você não tem, pode usar o celular na mão mesmo. Até, Fabiola, que o Mãe de Boa a gente brinca com tudo. Sombra, tem sessão beijinho? Na sessão beijinho de hoje, temos que mandar um salve muito especial para todos os que acompanham o nosso canal, e principalmente aqueles que comentam, Márcio. Que maravilha! Nós temos umas figurinhas... Galera, eu tenho uma memória muito boa, e eu sei de cabeça os nomes que comentam direto. Tem pessoas que estão desde o começo do canal com a gente, e a gente só tem gratidão a todos vocês. Para vocês que comentam sempre aqui no Mãe de Boa, assistem nossos vídeos, e que também compartilham, grande abraço, Mãe de Boa. Axé do Mãe de Boa, e que Oxalá abençoe todos vocês. Sombra, sem mais delongas, sem mais esperas, vamos diretamente para o que nos trazem os nossos teletipos interespirituais, mais uma pergunta de número. Sou da Umbanda há muito tempo, sempre fiz de tudo para agradar as entidades, os orixás, e estou numa fase da minha vida que nada dá certo, nem mesmo um emprego, que é a única coisa que eu preciso no momento, já fiz comida para Oxóssi, Oxum, e para meu pai Ogum, e mesmo assim nada dá certo, nada anda, não sei mais o que faço. Me dê uma luz, me ajude com alguma explicação para tudo isso, Márcio. Muito que bem, meu filho, vamos à sua resposta. Em primeiro lugar, não sei se você é médium ou não, você não comenta, mas assim, seria interessante verificar se você está carregado ou não, se existe alguma energia bloqueando alguma coisa ou não. Se não houver, uma coisa eu falo para você, meu filho, o problema não está fora, não está na Umbanda, está dentro de você. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que se alterar, alguma coisa tem que transformar para que você se abra para que a benção chegue. É isso que eu falo. Tem muita gente que o axé fica flutuando em cima da pessoa e o axé não entra na pessoa. Por quê? Porque a pessoa não se abre. Para se abrir, para o axé, você tem que estar com energia positiva, tem que tentar ter o máximo de equilíbrio possível, mas eu acho que o problema, então, se você está do jeito que você está falando, normalmente o problema está certamente com você. Então, meu filho, eu sei que não adianta perder a fé, é olhar para dentro, ver o que você pode fazer para transformar você internamente e no momento que você começa, imediatamente as portas e os canais energéticos se abrem para que o axé entre e que você consiga tudo aquilo que você precisa. Eu devo deixar claro que o seu caso está muito, muito claro, está muito fácil. São coisinhas pequenininhas. Perdoe as pessoas, viu, filho? É isso que está faltando muito na sua vida nesse momento. A hora que você perdoar e tirar certos ranços que você tem no seu coração, o axé vai entrar na sua vida e sua vida vai retomar o caminho da prosperidade. Certo, Sombra? Perfeito, Bárcio. Deu para perceber aí a complementação da resposta. É, complementação da entidade. Vai saber, né? Vai saber, Sombra. Mas como a gente não sabe, vamos diretamente para a pergunta de número 2. Gostaria de saber se é permitido dar passes em locais que não o terreiro. Sonhei que estava incorporada com o meu exu e chamei um colega de trabalho para um canto para dar-lhe um passe. Estávamos na empresa em que trabalhamos. No dia seguinte, relatei a esse colega o meu sonho e ele comentou o que realmente precisava, pois que estava passando por dificuldades em sua vida particular e que estava cansado. Não sabendo se poderia ou não dar o passe, com a permissão dele, pedi ao guia para tratá-lo à distância num trabalho seguinte do terreiro. Eu fiz certo, Márcio? Fez perfeito. Parabéns, mas eu vou complementar a resposta. É aquilo que eu falo, né, gente? Você faz um prato de comida e vai comer no banheiro? Muito dificilmente. Quando você vai tirar férias, você vai para a zona industrial da sua cidade? Ou você vai para a praia, para a mata, seja o que for? Você não vai para o lixão tirar férias. Então, cada coisa no seu lugar. E trabalho espiritual é no terreiro. A única exceção que eu realmente abro são momentos muito urgentes ou momentos únicos. Vou dar um exemplo para você. Meu pai, uns 40 dias antes de desencarnar, ele chegou para mim e falou assim, Márcio, chama seu caboclo. Eu queria que ele desse um passo em mim. Meu pai estava com a perna amputada e cego e já estava fazendo diálise. Estava muito difícil tirar ele de casa. Naquele dia eu pedi licença, perguntei mentalmente ao meu caboclo se ele gostaria de dar um passo no meu pai. O caboclo incorporou. Mas era uma situação única, entendeu? Às vezes a pessoa está passando um momento muito de doença. Aconteceu uma coisa muito grave naquele momento. A pessoa está em choque, alguma coisa. Aí você, intuitivamente, ou incorporado, você pode fazer alguma coisa. Mas isso em casos extremos. Normalmente, os atendimentos espirituais, todos deverão ser feitos no terreiro para melhor efeito daquilo que a entidade deseja aplicar e também para a segurança do médium. O terreiro tem assentamento, o terreiro tem axé, o terreiro tem corpo espiritual que vai lhe auxiliar e vai favorecer que esses processos ocorram da melhor forma possível. De repente, filha, não sei quanto tempo de humana você tem, chama-se o Exu em qualquer lugar, vai dar um passe ou na hora de ir embora o Exu não consegue descarregar efetivamente e você fica carregado desnecessariamente. E isso é apenas um exemplo. Tantas outras coisas ruins poderão acontecer. Então, deixa essas experiências de incorporação fora do terreiro ou se o sacerdote autoriza e está zelando de você à distância ou se for realmente muito urgente ou a situação for única. Certo, Sombra? Certo, agiu direitinho esse irmão, hein, Márcio? Com toda a certeza, Sombrao. Sombra, vamos para a pergunta derradeira deste PTD, a pergunta de número 3. Neste domingo, fui com minha namorada no Santuário Nacional da Umbanda, um lugar maravilhoso. Sempre bato na tecla de que a Umbanda só trabalha para o bem e o centro que frequentamos é prova disso. Mas na lojinha do Santuário vimos expostos livros sobre magia negra. Por qual motivo a loja desse lugar sagrado comercializa produtos que vão na mão contrária do que a Umbanda prega? Fiquei muito chateado de ver aquilo no Santuário, Márcio. Olha, meu filho, de verdade, eu também estou chateado, porque eu não sabia. Mas eu quero fazer algumas reflexões. Qual era o teor do livro? Qual era o nome do livro? Aprenda na prática a fazer magia negra? Era esse o nome do livro? Ou de repente, assim, reflexões sobre magia negra, considerações sobre a magia negativa e feitiçaria? De repente, não tem nada a ver. Entendeu? É só explicando por que a magia negra é tão ruim. Não se conhece um livro pela capa. Esse editado é muito antigo. Se é impossível, eu vou entrar em contato com o pessoal lá, e falar, velho, o que está pegando aí? Pô, tem inscrito no canal que mandou uma pergunta, que viu o livro de magia negra. O que aconteceu? Eu posso até fazer isso. O que, certamente, tendo a oportunidade, farei eu. Mas, assim, antes de a gente criar uma ideia, precisamos exatamente entender sobre o que trata este livro. De repente, só porque o livro tem magia negra no título, de repente, é uma coisa mais de marketing, para que o livro seja vendido, e não que o livro ensine magia negra propriamente dito. Eu duvido muito, mas vou entrar em contato lá com o pessoal do Santuário, para ver o que está acontecendo. Qualquer coisa, num outro PTD, eu trago para você. Mas, se isso é verdade, se o livro é negativo, é ruim mesmo, é do mal, eu também sou extremamente contra esse tipo de coisa. Mas, agradecido, tenho certeza que o pessoal do Santuário também vai agradecer por essa dica. Às vezes, tem coisas que acontecem, gente. Quem é de direito, não fica sabendo. Quem é os cabeças do Santuário, Pai Ronaldo, o pessoal da federação, às vezes, não fica nem sabendo. Você acha que é impossível? O tamanho daquele lugar. É muita gente trabalhando. Eu vou checar, e depois eu mando uma resposta para você. Certo, Sombra? Perfeito. Não creio que seja um livro negativo, Marcelo. É, é isso que eu estou falando. É que o Santuário é diferente. É o Santuário Nacional da Umbanda. Eu entro em tanta casa de artigo religioso, e vejo um monte de bobagem que eu vejo lá, disposição para as pessoas comprarem. Eu falo, velho, para o mundo que eu quero descer. Mas, você não desce daqui não, que é aqui o Umbanda e Boa. Aqui você está sempre muito bem orientado e dirigido, porque é assim, PTD. PTD, plantão tira dúvidas. É aqui terça e quinta no Umbanda e Boa. Hoje é o PTD de terça. Ah, lembrando, quer mandar a sessão um beijinho? Quer que a gente mande aquele axé para você? ptd.salve.maniboa.com.br Quer mandar a sua pergunta, cidadãozinho? Então, é aqui, ó. ptd.maniboa.com.br Mande sua pergunta, peça a sessão um beijinho. Estamos aqui para isso. E na quinta-feira estaremos novamente, eu e o Shadow, aqui respondendo as perguntas do jeitinho que você gosta. Até lá. Música 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 Música